E aí galera do Youtube, tudo beleza com vocês? Tudo na bênção de Deus? Hoje nós vamos aprender mais uma pintura efeito 3D estilo geométrico. Passo a passo para você fazer aí na sua casa e para você também que quer trabalhar para clientes. Tem milhares de pessoas que aprenderam comigo e ganham dinheiro hoje pintando essas artes. Você pode ser o próximo. Materiais que você vai precisar para fazer seu molde. Então, o papel cartão ou papelão ou material flexível que você querer. Depois que você faz um material flexível, você pode mandar fazer no MDF acrílico ou PVC. Mas eu te aconselho a mesmo assim ter um no papel cartão para você chegar nos cantos da parede e dobrar ele. Ok? O que mais? Eu vou usar aqui um canetão marcador. Esse mesmo canetão marcador eu vou usar para fazer o molde e riscar na parede. Mas eu te aconselho a fazer com lápis, porque o canetão ele rouba um pouco nas medidas do molde. Só uso mesmo para poder aparecer melhor nas imagens para você aí. E na parede também eu vou usar. Por que eu te aconselho a usar lápis? Porque o lápis na parede você consegue apagar com a borracha e o canetão não. Você vai só conseguir apagar com tinta se você errar. Ok? Acontece de errar, como acontece? Uma régua de 30 centímetros de alumínio, pode ser acrílico também. Essa aqui de inox que eu uso, de 60 e tem uma outra de 1 metro que eu uso de MDF. Aqui a tinta de fundo eu vou usar um branco gelo. A cor, pessoal, é opcional. Você pode escolher as cores que você querer. Aqui é um branco gelo. Vou usar branco gelo, semibrilho. Você pode usar fosco, acetinado ou semibrilho. O que é acetinado? Acetinado não é nem fosco e nem semibrilho. Ela é uma cor intermediária aí. Beleza? Não é nem fosco e nem semibrilho. O espaço aqui que eu vou pintar, ele dá 1,10m de altura por 1,5m de largura. Esse mesmo molde que nós vamos fazer, você pode fechar a sua parede inteira, sem problema nenhum. É porque não tem necessidade de eu fechar a parede toda. Beleza? Agora é o seguinte, pessoal. Aqui, ó, nós vamos tirar a medida 40 por 27. 40 na horizontal, 27 na vertical. Beleza? Então, bora lá. Aqui é a 27. 27 não, 40. Eu já aproveito aqui para marcar o 20, ó. Aqui é a metade do 40. Embaixo do mesmo jeito, ó. Por isso que eu gosto de papel cartão, ó. Porque ele já vem com os cantos esquadrejados. Nós vamos aproveitar o canto. Bora fechar agora. Fechar logo esse risco aqui, ó. 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 27. 40 por 27. E agora? Agora você tira 10 aqui, ó. 10 centímetros. Só anotar aqui. 10 centímetros desse lado, 10 do outro. Fecha. A caneta está com pouca tinta. Marca o meio, ó. 20, ó. Aqui embaixo também marca 20. E agora? Aqui, ó. Ficou com 17 centímetros. Deixa eu anotar aqui, ó. 17 centímetros. Agora vamos tirar a metade, ó. 8 centímetros. Oito centímetros e meio. 8 centímetros e meio. 8 centímetros e meio. Metade. Do outro lado também a metade. 8 centímetros e meio. E agora? Agora vamos fechar aqui, ó. Deixa eu pegar outra régua. Vamos fechar o losango. Essa parte aqui é a parte do losango. A figura geométrica é losango. Para depois, vamos fazer a parte de baixo, as bordas do losango. Vai se tornar o nosso hexágono, né? A caneta está com pouca tinta. Troquei de caneta aqui, pessoal. Aquela caneta dava com pouca tinta. Dá uma reforçada aqui, ó. Aqui ficou os 10 centímetros, né, ó. 10. Aqui nas bordas também você vai tirar 10, ó. 10. Aqui no meio não vai precisar, porque o nosso risco já é 10. 10. Agora é só fechar, ó. Primeiro fecha o risco do meio, ó. Não é difícil. Se você não conseguir na primeira vez, tenta outras que você vai conseguir. A medida tem que ser exata. 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, já dá, não dá encaixe na parede. Ó. Esse aqui não vai usar, ó. Nós vamos recortar agora, ok? Eu corto de dois jeitos. Eu uso tesoura e também o estilete em cima de um vidro ou em cima de uma peça de porcelanato bem liso. O estilete é bem rápido também. Mas a tesoura é mais fácil e prática. Não tem segredo, pessoal, ó. Até no corte tem que ser certinho em cima do risco, ó. Senão não dá encaixe na parede certinho, ó. Ó. Ó, aqui no meio, nessa parte aqui, ó. Deixa eu virar pra cá. Você pode estar fazendo furo, ó. Pra que esse furo? Pra você marcar com lápis pra fazer a ligação com a régua. Ó o outro que eu tenho. Mesma medida. E esse aqui eu fiz do lápis, ó. Esse. Ok? O próximo passo agora, você já vai riscar o molde na parede. Você vai escolher o sentido que você vai riscar ele. No meu caso, aqui do vídeo, vou riscar ele assim, ó. Nesse sentido. Eu gosto de começar pelo centro da parede. Ó. Você vai colocar ele desse jeito, ó. No centro da tua parede. Ou qualquer canto que você querer começar, você começa. Mas eu prefiro que ele do centro da parede. Essa parte de baixo aqui, ó. Repara que ele tá na diagonal, ó. Um ângulo aí, eu creio que um ângulo de 45 graus. 45 graus. Essa parte de baixo aqui, ó. Você tem que deixar ele tipo um V, ó. Tá vendo? O Vzinho, ó. Aperta. Não é reto não, pessoal. Você pode fazer reto assim também, ó. Ele vai dar um efeito bacana. Desse jeito que eu vou pintar aqui, dá um efeito muito bacana. Assim também, virado pra lá, dá um efeito bacana. Assim também, ó. Fica muito bonito. É o molde aí que você pode usar vários tipos de efeitos. Beleza? Mas o nosso vai ser aqui, ó. Aí o que você vai fazer? Você vai intercalando. Risco primeiro. E vai intercalando. Ok? Depois que chegar nos cantos, nos cantos você sempre dobra. Chegou na parte do teto, do forro, ou teto de gesso, dobra. Quando não der pra fazer dobrando nos cantos da parede ou no teto, o que você vai fazer? Você vai olhar o desenho que falta. Tira um print da parte que vai estar pronta. Vê a parte que vai faltar nos cantos. Você vai lá e faz com a régua. Ok? Na diagonal, aí, um ângulo de 45 graus. Deixa em forma de B, ó. Então bora riscar. Até no risco, você tem que riscar com precisão. Com o seu lápis bem afiado à ponta. Porque se o risco for engrossando, depois o desenho não vai dando forma, vai desencaixando. Beleza? Ó, o furinho marcou a ponta, pra depois não vai fazer a ligação na régua. No mesmo sentido, você vai puxando. Só tu faz aqui. Vou pegar logo esse de cima. Puxou pra baixo. E você pode usar a sua criatividade aí pra fazer também vários tipos de desenho. Com esse mesmo molde. Se não tem criatividade, pede sabedoria a Deus que ele vai te dar. Ó. Bora riscar mais um. Riscar esse daqui, ó. Só ir riscando todos no mesmo sentido. Intercalando, ó. Beleza? Agora vamos riscar. Só fechar, ó. Os pontos. Muito cuidado nessa hora aqui pra não se perder, pessoal. Aonde vai os riscos, ó. Dê. Não. É. E aí Tem. coopiando. Tô. 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 Do mesmo jeito você vai fazer os outros aí, ok? Vou mostrar mais detalhado aqui no canto para vocês. A fita creta aqui é como se estivesse representando o canto da parede lateral, a parede invisível aqui. Ok? Então você vai chegar no canto da parede, com o seu molde, tanto do lado esquerdo, do lado direito, do mesmo jeito. Colocou, lógico que aqui vai ficar assim, está vendo? Aí você acocha ele bem certinho na quina da parede, aí você vem e risca. Ó, marcou o ponto, e se eu for fazer, Fabio, o painel igual você aí, pra mim não marcar aqui com a caneta o ponto aqui, ó, pra me pegar o risco certinho aqui, ó, eu só marco aqui com o lápis, isso no caso do painel igual eu. Se tiver a parede lateral aqui, você vai só dobrar, ok? E na parte de cima, do mesmo jeito, chegou na parte de cima, você vai fazer assim, ó, beleza? Depois que você riscar toda a sua parede, já vai dar esse efeito bacana, ó. Parece assim que está bem complicado de entender, né, cada parte que vai ser pintada, mas calma que eu vou descomplicar pra você. Pega o seu molde novamente, depois que você riscou, coloca em cima aí, ó, escolha um lugar aí, ó, onde você já riscou, colocou ele certinho, ó, repara, nós começamos na diagonal, né? Lembrando, já falei da cor de fundo, que é o branco, que já vai servir para uma parte do nosso molde 3D. Então, o próprio branco de fundo, já vai servir para uma cor aqui, ó, nessa borda aqui do losango, já vai ficar branco, eu vou usar branco, então todos eles, se você olhar, está na fileira, ó, todos, ó, subindo na diagonal para a direita, todos, ó, a outra borda do losango, eu vou colocar preto, essa daqui, ó, todos que você pintar, preto tem que ser todos no mesmo sentido, branco, todos no mesmo sentido, ok? Então, ó, onde vai ser preto, ó, no meu caso, você pode escolher a cor que você querer, ó, está todos na diagonal, subindo para a esquerda, ó, todos, ó, em fileira. A parte do losango, ó, também está na diagonal toda, subindo para a esquerda, ó, então não tem erro, pessoal, ó, só seguir esse espaço aí, qualquer dificuldade, pega o molde, coloca em cima novamente. A fita crepe que eu vou usar, ó, é essa daqui, ó, 18 milímetros, você pode usar fita crepe linha imobiliária ou automotiva, ok? As outras cores que eu vou usar, cinza claro, ó, um cinzinho bem clarinho, cinza claro e a cor preto, ó, são tintas que eu já tenho prontas aqui, que eu tenho muita tinta, né, faço muito trabalho. Ó, cor preto, o branco já está na parede, igual eu falei anteriormente, e agora vai ser preto e cinza. Lembrando, a cor é opcional, você pode fazer a cor que você querer, beleza? Já vou começar a pôr a fita na parte do losango, que vai ser a cor cinza claro. Ó, procura colocar a fita crepe, ó, de um jeito que a tinta venha a cobrir os riscos que você fez na parede, ok, ó? Do mesmo jeito que eu vou ensinar aqui, você vai fazer em todos eles, ó. Ó, repara que a fita crepe de um, vai ser a cor cinza. Vai entrando dentro do outro, depois nós vamos cortar. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, você vai fazer em todos na diagonal, ó, nessas partes aqui, ó, ok? Agora essas partes assim que entram no outro, ó, espátula e estilete, ó, coloca a espátula certinha em cima do risco, ó, e corta. Não aperta muito para não cortar a tinta da parede, senão vai descascar. Depois só tira, ó, isso se você queria fazer assim. Tá pronto já? Não. Já posso tacar a tinta? Não. Pega um pano, ó, rola no dedo e aperta a fita. Depois que apertou a fita, agora pode passar tinta, ok? Agora nós já vamos começar a pintura. Vamos começar pela parte cinza, cinza claro, né? Eu já mostrei anteriormente. Aqui eu vou usar um pincel, ó, de uma polegada. Você usa o tamanho que você querer. Esse aqui é da Atlas, cabo vermelho. Beleza? Da Atlas que eu mais gosto de usar em parede lisa, cabo vermelho e cabo amarelo, ok? Aqui no canto eu apliquei, ó, fita crepe branca, porque a amarela está pouco. Tem um pouco de cada. Tomara que dê para terminar esse vídeo, ok? Ou se você preferir também, você pode, ó, usar um rolinho de espuma. Esse aqui é de 5 centímetros, ó. Não passa ele muito cheio de tinta. Vela ele na tinta, tira o excesso aí, ou na bandeja, ou no papelão, para depois você aplicar. Mas eu, particularmente, prefiro usar o pincel. O cinza, você pode comprar ele pronto. Não dá para parar, ó, no computador. Ou você pode pegar o branco com a bisnaga preta. A bisnaga eu mais gosto de usar xadrez. E ir dosando aos poucos até chegar na tonalidade que você quer de cinza. Ó, do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, ó, você vai fazer em todas as outras. Depois que secar, você aguarda aí, se tiver um tempo quente, com 20 minutos, 30 minutos, você já pode passar uma segunda de mão. Aí, depois que remover a fita crepe, você vai aguardar aí, se o tempo estiver quente, do mínimo 4 horas, para você pôr a fita crepe novamente para fazer a outra cor. Ok? Agora, se tiver um tempo chuvoso aí, meu amigo, eu te aconselho mais de 12 horas. Depois de seco, remova a fita crepe. Ó, o ideal é que você puxe ela assim, deitada, para não dar pressão na tinta, na parede, e não desemplacar. Ó, esse é o macete. Puxa a fita deitada assim, ó, para não dar pressão na parede. Se puxar ela assim, dá pressão e arranca a tinta da parede, ok? Tá vendo como que tem que ter macete para arrancar a fita crepe da parede? Senão você acaba desemplacando muita tinta da parede, descascando, né? E depois vai te dar dor de cabeça para arrumar isso aí tudo novamente. Acontece de arrancar de vez em quando? Acontece. Mas comigo é coisa, raramente acontece isso. Então, faz esses macetes que eu passei da fita crepe que você vai ter um excelente trabalho. E, te convidando para fazer uma corrente do bem, assim como eu, compartilho o meu trabalho com você, te ensinando. Eu não sou egoísta, eu passo para você, passo a passo. Te convido também, passa adiante esse trabalho. Se esse vídeo tem te ajudado, se te ajudou, se não te ajudou, não precisa passar para ninguém. Mas se te ajudou, compartilha com mais alguém para poder aprender também essa arte. Quem sabe a pessoa está desempregada, possa aprender e também passar a ganhar um dinheiro. Então, bora fazer essa corrente do bem, um ajudando o outro. Beleza? Agora nós vamos fechar para fazer a parte preta. Beleza? Beleza? Vamos lá. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, você vai fazer de todos eles. Igual eu expliquei anteriormente, todos na diagonal, subindo para a esquerda. Aqui você vai cortar novamente com o estilete, depois aperta a fita com o pano e traque a tinta preta na parede. Beleza? Agora é só traque a tinta na parede. Cor preta. Não se esqueça. As cores são opcionais. Beleza? Só lembrando, o cinza eu apliquei três demãos para ficar bom. Esse preto aqui também vai ser três demãos. Isso depende da marca da tinta. Tem marca que duas demãos corretas. Do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, você vai fazendo o restante. E já vai ficar pronto o seu trabalho. Beleza? Bora tirar a fita crepe para nós finalizar o nosso trabalho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.